Mesmo que me custe correções, o Senhor é a minha luz. Cada vez que decidimos sozinhos, nós estamos, pelas nossas próprias ideias, nossas próprias conclusões, nossas próprias luzes, querendo seguir por um caminho acertado. O Senhor é a minha luz. Não pode ser somente um slogan, tem que ser uma palavra de ordem, um rema, uma palavra de vida, ou seja, uma coordenada, uma direção, uma meta. O Senhor é a minha luz, então eu o busco para ser iluminado. O Senhor é a minha luz, então eu quero a sua luz na minha decisão. Já reparou como a gente se esquiva? Tantas vezes, mesmo que intuitivamente, a gente percebe que a nossa decisão não pode ser muito iluminada porque o Senhor vai encontrar erros, deslizes. Mas o Senhor é a minha luz. Eu decidi que Ele é a minha luz. Eu o escolhi como a minha luz. Ele é a luz do mundo e eu o abracei como a minha luz. Eu disse sim ao Seu iluminar dos meus atos. Então, essa palavra de ordem, esse rema, esse objetivo, esse ideal é o meu. E eu busco ser iluminado pelo Senhor. Mesmo que me custe correções, alterações na minha rota. O Senhor é a minha luz. Jesus, eu confio em Vós. É em Vós que eu confio e espero. Ilumina-me, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.